Oh, mas eu moro, moro naquela montanha E as pedras são minhas vizinhas Verdade, se você me ama Aceite essa lembrança minha Que pena, que pena Quem não for piedade Esse ano vai ter que penar Alô, gente boa da piedade Bate forte no couro e deixe o pela rupinha Que pena, que pena, que pena Alô, gente boa da piedade O meu sorriso O meu sorriso Pra não dizer que não falei das flores De todos os amores A mais querida do Sama a raiz O Sama a raiz O Sama a raiz O Sama a raiz E floresceu O paraíso, a mais perfeita criação Anjos e palmas anunciam Das trevas, desampus, da inicia e da terra Na terra plantou O mundo terminou O resto esplendou na natureza No sol, no vento levou Desabroçou Canta beleza Em todas as civilizações Catoares, sagrados e pais Na roça das flores Na ovela das flores Refume nele e caio no lugar De quem dera Quem dera O lindo jardim No lírio jasping Pra se admirar Pela futileza de um beija-flor Cortezando orquídeas ao luar Quem dera O lindo jardim Com o lírio jasping Pra se admirar Pela futileza de um beija-flor Cortezando orquídeas ao luar Os versos Nos versos Nas tendas em canão Inspiram horrores As minhas canções Em tela despreza oficial Enventando as quatro expulsões Em Miguel Em Miguel Sentir o brilho do amanhecer Meu amor Na graça rosa Só pra você Enventar Comprei de flores Esse mar Divino Foi de grande Onde eu Sou piedade Com essa Alegria Onde eu Enventar Onde eu Onde eu Onde eu Enventar Onde eu Enventar Se admirar, ver a sutileza de um beija-flor Onde andando orquídeas ao luar Nos versos, nos versos Nas tendas encantam, inspiram amores As minas canções, venderam as deslizas ao pincel Enfrentando as quatro expulsões Bem-me-quer, sentir o brilho do amanhecer Meu amor, lava essa roça só pra você Enfrentar, enfrentar, ouvir de flores nesse mar Divino é ver um novo dia Felicidade, alegria, alegria Pra não dizer que não valei das flores De todos os amores, a paz querida O céu é a raiz de salão Sou piedade e salão Pra não dizer que não valei das flores De todos os amores, a paz querida O céu é a raiz de salão Sou piedade e salão Amor, amor Sou piedade e salão Amor É isso aí, muita energia positiva Que tá chegando a nossa hora A mais querida do carnaval Unidos da piedade Sou piedade e salão Sou piedade e salão Amor Sou piedade e salão Amor 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 Amor